O genocídio realizado por Israel já matou mais de 37 mil palestinos, dos quais pelo menos 15 mil eram crianças. O Partido da Causa Operária e os comitês de luta convocam você a participar de uma mobilização nacional contra essa barbárie. Esse vai ser o maior ato em defesa da Palestina que o Brasil já viu. A pressão popular mundial se mostrou um importante apoio às vítimas da ocupação sionista, razão pela qual é preciso impulsioná-la também no Brasil. Vimos como as declarações do presidente Lula em favor dos palestinos perturbaram o sionismo, mas agora precisamos avançar. Em todo o planeta, estudantes, trabalhadores e ativistas têm apoiado a Palestina ativamente, indo às ruas e muitas vezes enfrentando uma repressão digna das piores ditaduras. Tudo para expressar o repúdio popular aos crimes monstruosos do sionismo. O Brasil precisa colocar sua força a serviço dessa luta, que unifica todos os povos oprimidos do planeta. Por isso, no dia 30 de junho, simpatizantes da causa palestina de todo o país vão se reunir na cidade de São Paulo para protestar contra o extermínio do povo árabe em apoio à luta pela libertação da Palestina. Nossa concentração irá começar às 9 horas da manhã na Praça Oswaldo Cruz, na Avenida Paulista. E o ato começará às 11 horas. Caravanas dos quatro cantos do Brasil já estão sendo preparadas para podermos mostrar a força e o apoio do povo brasileiro à causa palestina. Ficou interessado? Para mais informações, entre em contato pelo número 11 99741 0436. Dia 30 é pela Palestina.